Então, graças a Deus, como a gente vinha falando, um trabalho muito bem feito e costurado aí há um tempo e ontem a gente precisava daquela aprovação para que isso acontecesse e hoje estamos aqui assinando a nossa intenção aí do Ronaldo ser agora o nosso acionista, já conhecido como presidente, agora nosso acionista majoritário da Cruzeiro SAF. Obrigado, Ronaldo, bem-vindo de volta. Obrigado, Pedro Resquita, por tudo que você fez por nós nesse caminho. Obrigado para a XP, estão aqui na sede da XP em São Paulo. Temos certeza que esse é um projeto para começar a mudança do futebol brasileiro. Eu aqui queria só, antes do fenômeno falar, dizer que foi uma operação extraordinária. Nós nos dedicamos muito para que isso acontecesse, uma negociação que não começou agora. A gente está, eu e o Ronaldo, conversando há bastante tempo. para, como todo negócio bom, a gente manteve isso as sete chaves para que a gente conseguisse costurar da melhor maneira. Não é simples fazer um negócio como esse, é o primeiro negócio do futebol brasileiro nesse sentido. Os clubes têm dívida, os clubes têm que... A empresa já está ligando. A empresa já está ligando. E nós temos um compromisso aqui de fazer um futebol diferente no Brasil. Eu vinha muito conversando com o Ronaldo que o futebol no Brasil tem que mudar a forma de gestão. E a gente precisa ainda, para concluir essa operação, resolver muitas coisas. A gente tem uma dívida grande no Cruzeiro, a gente tem toda a tramitação, renegociação para fazer. Mas é o início dessa nova trajetória. E quando a gente analisa Ronaldo e Cruzeiro, para mim é muito diferente de um investidor que vai simplesmente chegar com dinheiro no clube. Ele vai chegar com um projeto grandioso de marketing, um projeto que vai levar o Cruzeiro para o mundo e que vai colocar, com certeza, o Cruzeiro em outro patamar. Então, realmente o negócio foi enviado por Deus para a gente, nação. Então, fenômeno, com você a palavra. Está aí, olha. Feliz demais de ter concluído essa operação. Obrigado, Sérgio, que teve um papel fundamental nisso tudo. Do Pedro também, e dizer que tem muito a retribuir ao Cruzeiro. Levar o Cruzeiro no lugar onde merece estar. A gente tem muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez com o clube e que volte a frequentar o clube e aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente. Não temos nada que comemorar por enquanto, mas a gente tem muito trabalho e ambição. Muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente. E os detalhes não estamos soltando aos poucos. É, a gente agora vai estar todo mundo querendo. Exatamente. E o brinjo. Agora o Ronaldo tem que vestir a camisa do Cruzeiro. Vou tirar a foto dele colocando a camisa e vamos brindar ao novo Cruzeiro. Aí, ó. Ó. Aí. Aê. Começa com a revolução no futebol brasileiro. Obrigado. Presente aí pra todos. Cruzeiro. Foi. Boa. Essa é a sua maior...